O Madrigal, vamos falar o que é o Madrigal. O Madrigal é um grupo vocal pequeno. Pode ser, na verdade, inclusive só quatro cantores, por exemplo, já formando o Madrigal. Quando você tem quatro cantores cantando uma peça a quatro vozes, isso já é o Madrigal, que também é um gênero que surge ali no período barroco, no início do barroco, no final da Renascença, na verdade. Na Renascença surge o barroco, ou barroco, surge o Madrigal. E aí o Madrigal, sim, é uma peça cantada a capela, só vozes, uma peça para coro pequeno, para grupo vocal pequeno. Às vezes pode ser as vozes cantadas só por solistas cantando junto, ou um grupo vocal pequeno. Às vezes tem Madrigals cantados também, por doze cantores, vamos supor.